DJ Dom, a revelação do momento Pra que fingir que tá tudo bem Se tá chorando, se tá sofrendo também É isso aí, neguinho Não deixe que o orgulho entre no coração Fale mais alto que a razão Você sabe que eu e você Somos apenas um Suas amigas me falaram de você O tempo todo, só fala em mim E confessou que ainda me ama Que a sua vida não faz mais sentido sem mim Mas na minha frente finge não tá nem aí Acho que tá na hora da gente dizer sim Sim pra esse amor Sim pra nós dois DJ Dom, a revelação do momento Sim pra essa força que me leva, que me arrasta Pra perto de você Eu quero cuidar Me proteger Ser o seu anjo De te carregar no colo e nunca mais te ver sofrer Nunca mais DJ Dom, a revelação do momento Pra ter fingido que tá tudo bem Se tá chorando Se tá sofrendo também Não deixe que o orgulho entre no coração Nem fale mais alto que a razão Você sabe que eu e você Somos apenas um Suas amigas me falaram de você O tempo todo, só fala em mim E confessou que ainda me ama Que a sua vida não faz mais sentido sem mim Mas na minha frente finge não tá nem aí Acho que tá na hora da gente dizer sim Sim pra esse amor Sim pra nós dois Sim pra essa força que me leva, que me arrasta Pra perto de você Eu quero cuidar Me proteger Ser o seu anjo De te carregar no colo e nunca mais te ver sofrer DJ Dom, a revelação do momento Então nunca mais E assim me pyru italiana De te carregar no colo e nunca mais te ver sofrer Se movei Me torna functional